Presidente, a ALD é um insumo de extrema importância dentro da operação. Implica diretamente na competitividade. E aí o que aconteceu? A resolução 590, que regula esse serviço de ALD, ela vem sendo descumprida pelas incumbentes. Isso acaba sendo, na percepção de muitas operadoras competitivas, como uma afronta ao próprio Estado de Direito. Uma vez que houve a consulta pública, houve o questionamento, inclusive na justiça, por parte das incumbentes. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, a Anatel não deveria se posicionar de forma mais resolutiva, inclusive evitando a questão de arbitragem? Mas você quer que eu faça o quê? Que eu chamo o presidente da empresa lá e obrigo ele a vender ALD para você? Essa resolutividade, eu não sei como é que eu posso fazer. Nós podemos fazer dentro da comissão de arbitragem, não tem muito jeito. E nós temos que dar celeridade para as decisões de arbitragem, eu já tinha falado nisso, nos conflitos. Eu não posso chamar o cara lá e falar assim, ó, você entrega aí ALD para ti, entrega ALD. Não é assim que funciona, na área pública tem toda uma formalidade. Se uma empresa tentou contratar o ALD e não conseguiu, ele tem que entrar com pedir arbitragem na agência, que a agência vai arbitrar, vai dar celeridade para fazer arbitramento. Não existe outra forma de trabalhar se não é dentro dos caminhos da formalidade e da legalidade. não tem muito como fazer diferente. O Mário tem um comentário. Sobre esse assunto, é importante destacar também que, infelizmente, às vezes a Nath não tem todas as alavancas para fazer que a regulação seja aplicada e, portanto, como podemos dizer, esse caminho para tentar diminuir quanto possível o tamanho das disputas e o custo das disputas, que mais ou menos também a nova ferramenta de negociação que é buscar, tentar resolver também o outro problema, que é um problema de uma taxa de judicialização dos assuntos regulatórios que é extremamente relevante ainda. E que tem duas características, eu acho, muito pouco desejáveis. A primeira é que enfraquece o planejamento regulatório, ou seja, na medida em que a regulamentação é um sistema, vou te dizer, por exemplo, no caso da TIM Brasil, o plano era que a redução gradual do VUM fosse compensado, de qualquer forma acompanhado, por uma redução gradual do VLD. Isso estava escrito, estava planejado, estava regulado. O que acontece hoje? Hoje acontece que, não sei se todo mundo sabe, mas, por parte da judicialização, digamos, da incumbent de região 1 e região 2, o regulamento 590 é ilegal, por fala da justiça do Rio de Janeiro, somente para TIM. Ou seja, ela judicializou contra todas, perdeu todas contra as maiores, perdeu, por exemplo, com outras operadoras, e hoje a justiça do Rio de Janeiro, as várias turmas que não conhecem de regulamentação, então talvez se pronunciam de forma diferente, considera esse regulamento ilegal só para uma empresa. Você imagina a distorção competitiva que isso gera. Então, eu tenho que dizer que também, conversando com a procuradoria, a Anatel está atuando para que a competência regulatória volte nas mãos regulatórias, mas, infelizmente, isso acho que é também uma atitude das operadoras, que, às vezes, também conseguem, em outras instâncias, o que não gostam do sistema regulatório. Então, essa ideia do shopping regulatório, de pegar o que eu gosto e recorrer sobre o que eu não gosto, enfraquece completamente o que tem que ser um marco. É óbvio que uma regulamentação é alguma coisa de equilíbrio. Não existe uma regulamentação orientada toda em prol de uma operadora ou toda contra a outra. Cada uma, nas evoluções reguladoras, encontra as coisas mais críticas, encontra as oportunidades. Se o setor, o setor como um todo, encontra esta maturidade, eu acho que vamos muito mais em frente do que agora.